O caminhão com 75 mil copos térmicos foi apreendido na cidade de Jaraguá, na BR-153. A operação foi uma parceria entre a Receita Federal e a PRF. A carga foi importada da China e chegou ao Brasil de navio pelo Porto de Santos. De lá, seguiu embarcada para Macapá, no Amapá. Até aí, segundo a PRF e a própria Receita Federal, tudo dentro dos trâmites legais de importação, com notas fiscais e impostos devidos. A fraude teria início a partir do momento em que a mesma carga foi transportada para o interior do país, num caminhão para retornar a São Paulo, onde seria vendida. Só que sem a arrecadação de impostos como o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, nem o Imposto de Importação, um prejuízo de mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos. A chegada no Porto de Santos e depois a navegação via cabotagem para o Macapá estava legal. O que é ilegal é o importador aproveitar de uma zona de livre comércio, onde ele venderia sem pagar impostos, ou seja, isento de tributação, que é lá no Macapá, e vender essa mercadoria em outras praças, com altíssimo valor de mercado, deixando de recolher o imposto devido para o país. A carga com 75 mil copos térmicos está avaliada em 10 milhões de reais. Mas a nota fiscal apresentada no transporte pelo motorista do caminhão era subfaturada num valor em torno de 70 mil reais. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal é de que os produtos também seriam falsificados, recebendo a logo de uma marca famosa mundialmente, e que custam a partir de 200 reais. É possível ainda que esses importadores utilizem esses produtos para abastecer o mercado de contrafação, de falsificação, quando esses copos térmicos vão ganhar logomarcas de copos líderes de mercado e serem vendidos por valor muito acima do que eles foram declarados na importação. Seria mais um crime e mais uma espécie de golpe contra o consumidor, contra a população, contra a União no recolhimento dos impostos. A carga apreendida seguiu para um depósito da Receita Federal que pode decidir por doar ou destruir os produtos. O que vai acontecer é que eles não vão funcionar direito como funcionaria o original. Isso não é um dano grave ao consumidor que justifique que o Estado interfira. Mas, ao mesmo tempo, a marca tem que ser protegida de algum jeito. Então, a proteção da marca é uma coisa, a questão de segurança é uma outra coisa tão importante quanto... A pessoa que compra um produto pirata, ela não tem nenhum tipo de garantia. Então, se houver uma falha no produto, ela não sabe a quem recorrer. É mais uma exposição que o consumidor está sendo colocado de forma desnecessária.